Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo com vocês com mais informação, com mais diversão e lógico, com mais dança. Hoje o quadro Mexa-se com André Sastre vai trazer para você um ritmo que está bombando no Brasil, o ritmo bachata, isso mesmo, escreve bachata com CH para vocês pesquisarem aí, para saber como é que é os ritmos, as músicas, os cantores que cantam. A bachata, pessoal, ela é um ritmo musical e uma dança originada lá na República Dominicana, lá na década de 60. Ela é considerada um híbrido do bolero, ou seja, uma música que veio do romantismo e trouxe para a sensualidade. Sobretudo, o bolero é um ritmo, não é isso? Como as outras influências musicais, como por exemplo o tango, o tchachachá, que influenciou dentro do ritmo da bachata. O chamado bolero, ritmo latino-americano, lá nos anos 30, até trazendo aqui nos anos 50, faziam as delícias do povo dominicano e com essas influências nasceu a danada da bachata lá nos finais da década de 1950. No entanto, apenas nos anos 80, olha só aí, mais ou menos 40 anos atrás, teve o seu reconhecimento e foi lançado isso mundialmente. E para trazer para vocês aqui próximo, existe um cantor brasileiro, sertanejo, que é o Gustavo Lima. Isso mesmo, Gustavo Lima trouxe bombando a bachata aqui no Brasil, com várias músicas, vários ritmos calientes de se dançar. Então, para você que quer aprender a dançar bachata, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, vamos para a prática, vamos dançar então. Base da bachata, base lateral, simples. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha e a movimentação fica de um lado para o outro. E a gente vai marcar isso mais rapidinho. E dois, um, dois, três, fecha, um, dois, três, fecha, um, dois, três, fecha, um, dois, três, segura. Para vocês fazerem o ritmo da bachata, é necessário que vocês façam essa ponta de pé. Então, vai marcar um, dois, três pontinha, pontinha, um, dois, três pontinha, um, dois, três pontinha. Essa ponta é onde que você vai acentuar o seu quadril, tá certo? Então, é como se vocês tivessem tendo assim, ó, lá um espinho no calcanhar. E quando vai fazer o número quatro, que é ó, um, dois, três, quatro. Imagina que tem um espinho no calcanhar, que eleva o calcanhar acima e o quadril vai fazer a movimentação para o alto, tá certo? Então, vai ficar um, dois, três, ó, o espinho. 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 Certinho? Então, a gente vai fazer essa elevação do quadril. Muito mais acentuado para as mulheres. Os homens acabam fazendo uma elevação corporal. Ele eleva o quadril pouco, então ele vai fazer aqui, ó, um, dois, três, tchá. Um, dois, três, tchá. Um, dois, três, tchá. Qual que é essa diferença do tchá? Ele eleva fazendo a flexão do joelho, trabalhando com os dois quadris, né? Ou seja, subindo o corpo todo, tá certo? Então, assim, para as mulheres, pode marcar, isso, acentuar o quadril de um lado para o outro, isso e depois no final, elas fazem uma sensualidade com as mãos. Certinho? Ok, beleza, esse é o primeiro passo. O segundo passo, a gente vai pisar com a pontinha do pé no chão, tá certo? Então, eu vou lá, ó, pontinha do pé e volta, ponta do pé e volta, ponta do pé e volta. Então, vai ser quatro movimentos e um e dois e três e quatro. Ótimo, beleza? Vamos repetir esse movimento? Então, esse segundo passo foi um e dois e três e quatro. Beleza, muito bom. Juntando com o primeiro movimento, sete e foi. E um, dois, três, pontinha. Um, dois, três, pontinha. Um, dois, três, pontinha. Vou para frente agora, uma perna, alterna, alterna, alterna. Certinho? Beleza? Na música vai ficar muito mais gostoso, mas vamos primeiro para o nosso terceiro passo. E assim, a gente junta tudo e vai ficar uma beleza para dançar. Nosso terceiro movimento. Nós iremos afastar as pernas, fazer a flexão do joelho na direção para o chão e vou soltar meu quadril. Lado, 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 tá? Essa movimentação não precisa ficar pensando, ai, não consigo fazer. É fácil. Por quê? Você flexiona o joelho e joga o quadril para o lado e joga o quadril para o outro, certo? Vamos tentar fazer isso? Então, eu vou fazer tchá, 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 certinho? Só que daí a gente vai duplicar o movimento. Ao invés de fazer só tchá, 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 a gente vai fazer um, um, dois, dois. Pode ser? Então, vai ficar assim, ó. E, um, um, dois, dois. Um, um, dois, dois. Um, um, dois, dois. Um, um, dois, dois. Aí você deve estar pensando, é muito difícil. Não é não. Vamos para uma analogia. Imagina você na fila de um banco, tá certo? E ali você tá esperando, tá todo mundo na fila e você cansa de ficar com as duas pernas paradas. Então, você descansa uma perna, solta o peso na outra. Daí você cansa e solta para o outro lado. É isso aqui, gente. É o descanso, é o contrapeso que você faz. Então, você vai fazer duas vezes, ó. Descansa, 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 descansa. Fácil, né? Pensou que não ia conseguir. Então, vamos lá. Vamos juntar nossas três partes. A primeira movimentação sendo a base lateral, certo? Muito bem. Legal. Isso. Finalizando aqui. O segundo movimento é frente, uma perna de cada vez, ok? E o terceiro movimento que é tchá, 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 ok? São esses três movimentos. Bora dançar com a música? É isso aí. Muito bom! Cinco, seis, sete, vem! Ia, 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 frente! Um, dois, três, quatro. Um, um, dois, dois, um, um. Primeiro! Ia! Muito bom! Isso, segundo movimento. Frente, frente, frente. Olha o terceiro. Lá do lado fica. Lá do lado fica. De novo o terceiro. Fica no terceiro que é gostosinho, ó. Isso! Boa! Legal! Primeiro movimento. Foi! Um, dois, três, marcou. Um, dois, três, marcou. Um, dois, três, marcou. Vamos para o segundo. E frente, frente, frente. E o terceiro, lado. Lado, lado, dois. Lado, lado, dois. Lado, lado, dois. Lado, lado. E o primeiro. Vem! E o terceiro. Segundo. Frente, frente, frente. E a... E a... Boa! Primeiro lado. E a... Isso! Segundo! E o terceiro. Vem! Legal! Muito bom! É isso aí! Muito bom, pessoal! Agora é hora de treinar! É hora de treinar! Para funcionar, você vai e volta esse vídeo várias vezes. Porque quanto mais você voltar, quanto mais você praticar, mais fácil você vai ficar e atrelado a esse ritmo. Tá certo? Então vai e volta esse vídeo várias vezes. E aproveita. Pega no final de semana, que você vai estar mais tranquilo. Coloca o vídeo lá e você chama alguém para treinar junto com você. Fica muito mais divertido. Certinho? E não se esqueça, para funcionar esse quadro e continuar, eu poder estar aqui junto com vocês, compartilha esse vídeo. Faz alcançar várias pessoas. E assim a gente consegue levar a dança, a diversão para mais pessoas. Certinho? Eu sou o André Sastre e estou aqui com você para poder dividir um pouquinho o que eu tanto amo, que é dançar. Certinho? Valeu! Eu te espero no próximo quadro. Um beijo! Mecha-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville.